Muito bem, portanto há 2-1 para o BAC 94. O BAC 2006 ainda tem hipóteses. 25 minutos cada parte, estamos no início da segunda parte. E diria que está tudo em aberto. O BAC 94 jogou bem melhor na primeira parte, mas depois sofreu um golo. E agora está mais equilibrado. E tudo pode acontecer, já temos muito tempo. O golo de Stani. Bem, já não me recordo quem foram os marcadores. O Climão marcou um golo também. Do lado do BAC 2006. Os árbitros estão a ser o Thiago Marques e o João Amado. Não, não. Não, não. Jamais. Não, não. Não, não. E aí? É só queimar tempo. Não é? Aqui temos suplentes do lado do Barque 94, ele é o último cantinho do Barque 2006, eles não têm suplentes, mas tem um guarda-redes permanente que é muito bom, o Lima. Mesmo assim levaram muitos gols, mas tem um bom guarda-redes. Aqui o verdinho da frente, chama-se Nuno Reis, o vermelhinho ali ao fundo é o Telno, balinhas, futebol de fora. Ali o preto é o Stani, mas o Lima gravou. Dos brancos, do Barque dos Milicais, o de calções amarelas é o Jean-Marie, este realmente não sei o nome, que parece ser o Luís. Ali é o Clemão que tem que coitar com a bola, que para trás perdeu para a espada. O Stani, passou para o Nuno, faz golo, belo golo. Golo do Nuno Reis, passe de Stani, recuperação da espada. Desta vez o Nuno Reis, ele costuma marcar, mas às vezes desconcentra-se. Portanto está 3-1 para o Barque 94, mas o Barque, eu ainda acho que o Barque 2006 pode, tem potes. Ricardo Inácio, grande central pelo Benfica. Tem pena não ter filmado a primeira parte também, porque houve golos munidos da primeira parte e jogadas, acho que a primeira parte teve mais munita. Mas enfim, esta também está a ser fixe. O Nuno agora vai ver que está mais confiante. Se ele tivesse olhado aquele golo, teria ficado desconfiante. Mas agora está todo confiante. Eu penso que é o Luiz este, não tenho certeza. Neste torneio também temos troféu para melhor guarda-redes e melhor marcador. Neste momento está reunido entre o Stani e o Jota. O Jota é o... O Jota é ali o jogador de Barque 2006 com as sapatilhas amarelas fluorescentes, aí que vemos aí no meio. Tem um rumato fortíssimo indo para a direita. Previsível, mas se lhe deixarmos espaço é que lego de certeza, mesmo no meio campo. Não, não, não. Não, não, não. Agora é o momento, o segundo da Peixarada foi um golo bom, do Clemão, é o segundo golo que ele marca, o Clemão desequilibrou muito no jogo contra o Baco 98, logo no início, tem um arranque explosivo, e pronto, amarelo aí, punha amarelo. Os árbitros gostam de se impor de vez em quando, aqui põem a barreira, lá vai o Amar, definiu o Barrara. Torneio não tem patrocínio do BPI, só para ficarem a saber, é mesmo pago por nós, somos amadores e entusiastas de futebol, cerveja, saídas à noite, e de vez em quando também são os pais estilos. Não ri? Não ri? Não ri? Não ri? sentimentos... temporais não. Não ri? Não ri? null retiro. Mas até não sei de quem é esta bola por acaso. João Marie em ação, muito bem. João Marie é um jogador que organiza bem o make-up ali do back-to-back. Complementa bem o Jota. Vou lá, vou lá. Bem, sendo que estou a filmar agora, não queria fazer uma pausa por causa disto. Fernando, ficas a filmar enquanto vou buscar a bola? Queres ficar a filmar um bocadinho enquanto vou buscar a bola? Vai apontando aí para os roubos. Então eu vou buscar, vou buscar. Vais buscar? Está bem. Bem, que gol! Que gol! Lá está o tal pé direito do Jota. Bom, bem conhecido, imagem de marcas... A Chadhat hípica do back-to 94... Éh já sabem, é o Nuno Reis e o Telmo. Quando o Telmo não está cá é o Nuno Reis e a espada. Enfim, foi um grande gol. Gol do empate. 3-igual. Estamos com 6 gols nesta partida, o que é bastante bom. E são gols bonitos. O Jota está o melhor marcador neste momento, está com 6 gols, se não tem erro, o Stani deve estar com 5 ou 6 também, talvez menos um, talvez só com 5. Vamos lá, vamos ganhar, vamos ganhar! Vem em 14 e meio. O Nuno Reis sempre vai empurrar para trás. Bastante frio, está um lindíssimo dia de inverno, ou uma semana de Natal. Estou a gelar, tenho os tomates completamente gelados. Pessoal, troca a balança para quem não foi? Não há nada a dizer da arbitragem. O jogo também está a ser super tranquilo. Os jogadores são maduros e fair play, no geral. Nota menos para o Barco desde 2001 que não apareceu, visto que tinham perdido os dois primeiros jogos. não tinham possibilidades de passar para a final, mas podiam ter feito o jogo contra o Barco 94. Enfim, percebe-se também. Não há nada a dizer com o Barco. Vamos lá, vamos lá. 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 Estou a tremer Tiago, a câmera não vai ficar a tremelique-se. O Barco 2006 são os atuais campeões do torneio, ganham a última edição do ano passado. Já tem o nome deles, a plaqueta está na taça. E eles estão a defender muito bem o seu título, campeões em título, estão defendendo-o muito bem. Se a câmera está a tremer ligues, é sobretudo porque estou a tremer, de frio. Deve dar uma corridinha, mas foi com a câmera. Que horas são? 4h20. Então pronto, se 4h20 temos tempo. Não, mas o back 2006 tem mais energia que o 94 em termos, são mais novos. E não têm suplente. Pois. Mas isso é, enfim, eles podiam ter arranjado mais jogadores, não é? Isto está a tremer tanto a minha mão. Vamos lá. Valinhas, fazer três pontos. Para o país de Alves, não é? Como os costumos ver. Vais lá? Se quiseres... Para manteres-te quente, não é? Não tem isto filmado. O J está a acreditar a puxar pela equipa. Bola o capitão. Não chute. Bola, bola, bola. Não chute o cameraman. Pois, isto realmente é a primeira edição em que estamos a gravar hoje. Ok. E invertiu-se tudo. Back 2006. Mais perto da possibilidade de sangrarem campeões pela segunda vez consecutiva. Devo dizer que a primeira parte do jogo foi dominada pelo back 94. Fizeram um jogo mais bonito, mais tranquilo. Mas depois o back 2006 conseguiu instalar-se e recuperar. Bola a golo. E nem behaviorista. É, nem? E a honra. E..., O caralho... ... Vamos lá, vamos lá. 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 É isso aí, cara. Mas... só contou a primeira parte. Só contou a primeira parte. Não, não, não. Não estou falando de ganhar. Não sei dizer, cara. Não estou falando de 3 anos mas... Fui. Fui. Aí que serve. Não, não, não. Fiquei fácil. Fiquei fácil. Fiquei fácil. Fiquei fácil. Fiquei fácil. Ele está ali a tentar fazer. Estou mal a gata. É o Lima ali, o guarda de redes. Ele está ali. Vai, Fernando. Tranquilo. O Fernando é sempre tranquilo. Faz algo aqui tranquilo. Isso. Foi chegado. Vocês viram ter posto o Fernando mais tempo. E pronto! Acabou! Vitória! Barco 2006 por 5 bolas a 3! 5 a 3! 5 bolas a 4! 5 a 3! Foi um belo jogo pessoal! Uma bela final! Gostamos muito de fugir! Bom jogo! Bom jogo! Bom jogo! Parabéns campeão! Bom jogo Sani! Veste também! Mas ele estava em modo de viagem! Uma vitória! Vamos ver a taça! Daqui a pouco eu não tenho! Só ver aqui a taça! Christmas Cup! Posso ir entregar? Deixa ver! Sim! Força! Força! Segura! 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 Foste cruzaste a primeira e não foi hoje no jogo! Aquele município com o gajo que recebeu a maior altura da bola! Com os gajos daqui a gritar em gols! Então vá! Vou fazer um novo filminho! Este é a segunda parte! Vou fazer um novo filme só para entregar a taça!